Olá! 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 Todos nós felizes, senão. Eu acho que vai lá. Vai! Vai, vai! Vai, vai! Eu não sei que você está muito bem, gente. Eu não sei. 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 Não sei. Eu não sei. Obrigada, obrigada, obrigada. Tô de boa Obrigada, gente Pode deixar Obrigada, gente Vocês são Pode deixar Tchau Tá ao vivo, viu, irmão Vou chegar em casa chorando Pelo menos é de felicidade É, obrigada Muito obrigada Meu Deus Cheiro Porra, calor da porra Calor da porra Chega aí, chega aí Como é que para lá em cima Olha, caraca Eu tô muito feliz Não sei Ó Caralhinho Caralhinho Boa Agora Agora Vamos lá Pode dar um abraço Meu Deus Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Poxa, ficou muito legal Gostei 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 Infelizmente Ele gosta É um comigo É um momento aqui É um momento aqui É um momento aqui A gente vai Eu vou Eu posso fazer um momento aqui Só Só E aí, bota aí meu nome. Não, bota no vídeo aí. João Miguel. Fica aqui também. Fica aqui embaixo. Aí. Manda aí. Manda uma rasta. João Miguel, você é um bom. Tá bom? Vai. Aí, João Miguel, canário pra esse convite. Aqui, ó, com tua família, pra sempre dar um beijo pra você. E que vai ter um chão que você vai poder entrar. Te garanto isso, tá? Fica com Deus. Beijo. Beijo. Chega lá e mostra pra ele. E a gente vai ver se consegue fazer tudo aí. E a galera que isso. Só os cobrinhos. A galera que tá pra gostar. Essa pessoa que tá aqui, ele pode. Pra ele. Tia. Priscila. 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 Estão vivos. E baita de um zumbinho na cara. Vamos ver quantos meses o Victor está. Tá de quantos meses, Victor? Tá de quantos meses? Vem cá. Obrigado. Tá de secondos. Valeu, valeu. Ô! E o canal tá certo. Vamos discordar. Vem cá. Eu tô mal vivo. Pode falar. Oi, tia. Que bonitinho, que gatinho lindo. Fica aí, missa Desenvolvente. Chega aí, parceiro. Chega aí, Carlão. Parceiro, Carlão, dê a voz. Aí, mano. Fala aí, caralho. Carlão, tudo bem? Ai. Dê a voz. Dê a voz. Eu gostei, negão. Para, mano. Como vai pensar que eu sou travesti? Você não é travesti, mas você tem um personagem. Entendeu? Tira o link pra não ter os personagens. Lá você tem Carlão. Alô, Carlão, dê a voz. Fala aí, galera. É nóis. 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 Se a gente não tem pouca. É nóis. É nóis. Obrigado.